Muito bem! Adorei! Que elegância! Que extravagância! Obrigada, obrigada. Quer dizer, obrigada, obrigada. Parece uma drag das cavernas. Olha... São seus olhos. Ladies, vocês me devem explicações, hein? Tudo bem, eu menti, gente. Mas, ó, a Micaela não é uma drag de verdade. Ah, para com isso, por favor, né? Se ela não é uma drag, eu sou um lutador de MMA. Micaela, Micaela é uma diva. Aceita que dói menos! Se não gostou, deita na BR! Calma. Calma, tranquila. Tranquila. Por favor, My Queen, eu sonho com esse momento desde quando eu morava lá em Murundu. Você tem que deixar eu participar desse programa, me leva. Ah, para te levar, só se for com lindaste, né? Ah, parem com isso. Parem com isso. Já que é assim, eu vou propor para vocês um desafio. Desafio do lip-sync. Senhores, aqueçam os motores. Vai começar o lip-sync for your life. Que vença o melhor! Tchau! 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 Black Queen não é bagunça! Olha aqui! Vocês não merecem participar do meu show. Goodbye! Não, não, não! Pera aí, dona Ru! Dona Ru! Pera aí, dona Ru! Foi ele que começou. Ele que começou. Fica, fica. Saudades do que a gente não viveu ainda. Fica. Por favor. Olha só. A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que perderam a oportunidade de me convencer. Tchau, tchau. Goodbye. Tá. Preciso ir. Ai, gente, tô louca pra ver esse vestido. Como é que ficou? Ru, Paula, aqui na minha casa. Maicon, que vestido ficou lindo!